Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Luiz Augusto Fischer, professor e patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Marco Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale, Carlos André Moreira, repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora e Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetv. Professor, no bloco anterior, fiz a pergunta sobre como incentivar o brasileiro a ler mais. A pesquisa, como eu falei, apenas 50% da população lê, mas a população lê uma média de 4 livros por ano, enquanto na Espanha e Portugal são a média de 9 a 10 livros por ano. Como incentivar o brasileiro? Pegando um pouco de carona rapidamente na sua pergunta, na jornada de passo fundo deste ano, o representante oficial do Ministério da Educação apresentou o dado um tanto alarmante de que só 26% dos brasileiros têm capacidade plena de leitura, interpretação e decifração de um texto. O que eu pediu de se o senhor comentasse justamente esses dois dados, a pouca leitura, esse índice de alfabetização meio precário, e como fazer? Quais são os elementos que devem ser jogados para que isso, de alguma forma, evolua? É, a resposta não tem nada de original, a minha resposta não tem nada de original. Tem que ter escola continuada para a maior parte possível da população, tem que ter educação de qualidade e tem que ter coisas que o Brasil, vergonhosamente, não tem, como, por exemplo, a biblioteca pública. Porto Alegre, uma cidade muito letrada, não tem biblioteca pública em quantidade suficiente. Não tem uma cidade do Rio Grande do Sul que tenha biblioteca pública, que tu possa dizer que é, entendeu, uma biblioteca pública de primeiro mundo, como se dizia antigamente. Começando pelas bibliotecas. Quando tu tem biblioteca em uma cidade pública, ela, em geral, funciona em horário comercial, se, portanto, o cara que sai do serviço já não pode passar ali para levar, não funciona no fim de semana. Em geral, tem um acervo que é muito acanhado, tem uma política de compra muito medíocre e quase sempre tem preconceito contra qualquer coisa que não seja o livro de papel. Quando a tendência das bibliotecas em países avançados é tu conjugar tudo isso. Bota lá terminal de computador, bota internet, bota DVD para alugar, qualquer coisa, porque a biblioteca é um ponto cultural. Então, só isso, por exemplo, já mostra como nós estamos atrás nisso. Se tu pegar o caso da educação, porra, agora, nesse momento, 2013, nos últimos anos é que a gente tem escola para todo mundo no Brasil. Se tu colocar isso na régua do tempo, nós somos um país sem escola. Agora tu consegue dar escola para todo mundo, que é uma escola cheia de precariedade, em turno único, com professor mal pago, com aluno que vai para a escola para se alimentar, com droga invadindo o espaço da escola, etc. Ou seja, tudo que é problema possível conflui para dentro da escola, que é precária, mas pela primeira vez ela é acessível para todo mundo. E aí, quantos anos de escolaridade média tem o brasileiro? Porra, é muito pouco. Então, o que é o negócio dos índices altos de leitura em países europeus? É porque a tradição de livro e a tradição de escola é grande. Ponto, só isso. Porque as pessoas desenvolveram um apreço pelo livro, porque sabem que o livro é um negócio inteligente, uma coisa que faz bem para a imaginação, faz bem para a intelecção. Nesses tempos, agora, saiu uma pesquisa norte-americana, acho que foi no New York Times, e foi repicada aqui por vários comentaristas, inclusive o contardo Caligares na Folha, que diz o seguinte, resumidamente assim, os caras testaram, ofereceram vários tipos de leitura para grupos, e depois de feita a leitura, então deram grande literatura, grandes romances e tal. Depois romances banais, best-sellers e livro de outra ordem. Uma coisa mais trivial, de reportagem, eu acho, não de tanta densidade quanto a alta literatura. E fizeram, ofereceram isso para leitores, e esses leitores depois foram submetidos a testes de cognição a respeito dos outros. Quer dizer, como é que as pessoas se relacionam com outras pessoas depois de terem lido um certo tipo de livro. E ganhou de goleada a qualidade dos leitores de alta literatura. Dizendo de maneira linear, é assim, os leitores de grande literatura têm uma capacidade muito superior de se relacionar com os outros. De entender os estados de alma dos outros, de forjar a empatia, de entrar em sintonia e tal. Ou seja, você tem índices. Tem um cara que eu também li pela metade, li só um ensaio dele, um americano chamado Jonathan Gottschall. Eu li o ensaio dele, estava na internet, porque eu li uma notícia, não sei em que site. O cara tem uma hipótese de que fabular e contar histórias e ouvir histórias foi um ganho evolutivo, no sentido darwinista. Ou seja, que em algum momento, o nosso ancestral que sabia contar histórias ou que sabia entender histórias contadas deve ter levado alguma vantagem adaptativa sobre os demais. Então é isso, é melhor. Ponto, é melhor. Ler, conhecer histórias, ler livros é melhor. Só que isso precisa ser um costume. Para ser um costume, você tem que ter escola, você tem que ter as figuras de referência da sociedade. Eu faço uma pergunta banal para nós todos, espero que vocês não respondam, como eu não vou responder. Para os nossos políticos atuais, nem vamos longe, pega assim, os deputados estaduais, quantos deles leem um livro por ano? Um livro, que não seja um livro, assim, entendeu, de consultar a lei e tal. Quantos deles leem? Eu não gosto nem de pensar nessa hipótese. Acho que o meu deputado lê até, mas é raro, entendeu? Se tu pega assim os caras, o modo como se expressam, o modo como pensam, o modo como articulam, é isso. E os políticos, eu não estou falando mal deles em geral, mas esses caras são a elite brasileira, uma das elites brasileiras. Então é isso, tu não tem esse prestígio, logo tu não tem leitura. É bem simples. Falando dessa questão exatamente de história e literatura, tu ajudaste recentemente a reeditar o Assim na Terra, o livro clássico do Mets. Eu queria que tu falasse um pouco da importância dele para a literatura gaúcha e por que ele ainda é pouco reconhecido fora do meio acadêmico. É a questão do texto, do estilo literário dele, o que é que tu pode nos contar. Da temática regional, talvez. É. É, o livro do Jacaré, se chama Assim na Terra, o nome do Jacaré é Luiz Sérgio Mets, é uma grande figura, um querido amigo, faleceu já há muitos anos. Fiz a conta, quantos anos? Foi, 96. 17 anos. Que absurdo isso, não é? Morreu muito jovem e tal, tinha uma enorme carreira pela frente. Bom, é isso, é um livro, vocês disseram, um livro muito exigente, um livro muito inventivo, um livro que confronta, como todos os grandes livros, ele confronta a expectativa trivial do leitor que está chegando meio apressado. É um livro daqueles assim, que te obriga a parar. Tem livro que a gente lê meio na corrida como se lê um torpedo, assim, entendeu? E tem livro que te obriga a parar, não tem jeito. E o livro do Jacaré é um caso desses. É um livro muito profundo, que enlaça o seu estilo, com uma tradição muito longa de literatura inventiva, e, ao mesmo tempo, tem toda a coisa regional. É a história de um sujeito, é um cara falando de si mesmo, que está andando fora das estradas, em busca de uma coisa que ele não se sabe bem o que é, e ele passa por cenários que ele mais ou menos conhece, ou já tinha visto, e é tudo pelo interior do Rio Grande do Sul. E, em um certo momento, ele encontra um cara caído de borco na beira de uma estrada, talvez bêbado e tal, e tem no cinturão as iniciais GS. E aí o narrador pensa, quem sabe é o Gomercindo Saraiva. O Gomercindo Saraiva é um fantasma caúcho. E esse cara, que passa a ser chamado de Gomercindo, é um fazendeiro também meio amalucado. E aí o narrador vai junto com esse cara, passa um tempo na fazenda dele, e os dois depois resolvem fazer uma cavalgada meio insana rumo a lugar nenhum, quer dizer, rumo ao sul. Mas é um livro um pouco fantástico, num dos sentidos do adjetivo, porque ele vai na direção de uma coisa meio mítica, no fundo. Ele está buscando por uma espécie de essência, sulina e tal. E tem um trabalho de linguagem magnífico. Desde que eu comecei a ler o livro, quando o Jacaré ia escrevendo e me mostrando, ele me dava, logo me veio a imagem da cornucópia, aquela figura mitológica, que começa a sair coisa que não acaba mais. O livro dele é uma cornucópia de poesia, só que é uma narração. Então, realmente, várias vezes, eu tinha tomado alguma iniciativa de tentar reeditar o livro. Depois a coisa não dava certo e tal. E agora, finalmente, a gente fez uma nova iniciativa. Eu participei junto com os filhos do Jacaré, a Naí e o Pedro. E aí, com algumas mediações e tal, a gente chegou a uma grande editora brasileira, que é a Cossack Naif, que tem uma editora, por sinal, que é gaúcha, mas não foi ela que fez a definição da edição, e sim um outro editor de lá, um cara, um grande crítico literário, um bom romancista, também chamado Bernardo Weisenberg. Então, eles, enfim, convieram na ideia de que valia a pena republicar o livro. O livro está aí. Agora, está lindasso o livro, bonito. O livro está com uma edição que... Também tem esse lado, o livro-objeto. A gente pega aquilo e dá vontade de ficar olhando para aquilo, manusear e tal. De resto, é um prazer que, pelo menos na minha geração, não vai acabar. Manusear papel impresso. Mas é algo que, nessa geração, já tem algumas tendências diferentes, não é, Ficha? Tu estava dizendo antes, eu queria voltar um pouco à questão da leitura, dos leitores, da educação e tal. Tu, como um homem da educação, eu te pergunto assim, o que o patrono da Feira do Livro desse ano pensa da literatura atual? Transcendendo até a gaúcha, a brasileira, a universal. Como é que, para além da diversidade, porque a preocupação, possivelmente, de muitos pais, professores também, eu tenho alunos que perguntam, professor, o que eu posso ler? Tu deve acontecer isso contigo. Então, o que tem hoje? E a gente quer ficar louco para ter um livro bom para dar na ponta da língua para dizer... Professor, eu estou lendo tal livro, é bom? E aí... É, complicado. O que tu pensa? Pô, de maneira super vaga, assim, ampla, a literatura atual é muito boa, porque tu tem uma enorme diversidade, tu tem best-sellers de qualidade, como é o caso do Harry Potter, por exemplo, que é um fenômeno magnífico, já tem alguns anos, mas certamente é um livro que vai permanecer, eu estou vendo agora meu filho de sete anos estar lendo o Harry Potter por gosto, não consegue parar de ler. Então, os pais não devem se assustar se encontrar o filho com uma luz lendo o Harry Potter à noite. O Harry Potter é uma maravilha. Eu li os dois primeiros volumes, só não tive tempo de ler os outros, mas é sensacional, vi os filmes todos. Porra, é maravilhoso. Queria eu ter tido aquilo com 10 anos de idade, aquilo é ótimo. Ao mesmo tempo, claro, tu tem, como hoje em dia é muito mais fácil escrever e publicar, a autopublicação, etc., a publicação autofinanciada, então, tu tem realmente de tudo no mundo. Tem livro que é porcaria total, que vai morrer em seguida, assim como tem coisas transcendentais. Tem muita tradução, o volume é um dos subprodutos da mundialização dos mercados, é que tu tem tradução que não termina mais. Então, tem voga, assim, de repente tu tem literatura chinesa. Tem, tem umas coisas já traduzidas. A gente nem imaginava, né? Literatura, sei lá, finlandesa. Tem. Tem um gaúcho, aliás, foi aluno nosso lá da faculdade, que mora na Finlândia e tem traduzido coisas. Então, tem uma... A gente está num mundo, assim, a gente está num mar de livros, mais do que em qualquer outro momento. Mesmo no Brasil, assim, no Brasil tu tem mercado, o mercado está muito maduro. Se tu pegar, por exemplo, uma fatia de literatura para crianças. Pô, é um negócio absolutamente espetacular. Espetacular. Livros de altíssima qualidade gráfica, altíssima qualidade de ilustração, altíssima qualidade de texto, em grande quantidade. É um negócio magnífico, né? Então, assim, a minha sensação é a melhor possível. Estamos num grande mundo. Isso tem uma contraparte que é essa. Tu não tem mais aquela segurança de uma geração atrás em que tu podia recitar os nomes, dizer, não, os bons são fulano, beltrano e ciclano. Quer dizer, hoje em dia tu tem muito mais produção e, um pouco paradoxalmente, tu tem muito menos filtros de crítica e de debate sobre a qualidade dos livros que se apresentam. Enfim, os jornais diminuíram de tamanho todos, enfim, ao mesmo tempo tem uma profusão de sites e não sei o quê e tal, mas, em geral, é uma coisa dispersa que não, pelo menos aqui no Brasil, não se criou ainda nenhuma tradição que tu diga, não, o blog do fulano e do beltrano tem que ver, não tem, né? Professor... As televisões e os rádios, eu faço aqui agora diretamente uma conversa com todo mundo, as televisões e os rádios nunca no Brasil assumiram a tarefa de falar sobre livro, nunca, com raríssimas exceções. O jornal assumiu esse papel e as revistas... Exatamente, e o que é uma pena, porque não tem problema de tu falar sobre livro em rádio, em jornal, em televisão e tal, e nos sites acontece isso, na comunicação digital, tu tem muita coisa boa, mas é absolutamente pulverizada, então tu não sabe para onde te dirigir. Então, essa pergunta do teu aluno hipotético aí, essa pergunta me angustia muito, sabe? Ah, professor, o que eu posso ler? Então, em geral, quando eu estou dando aula de literatura, o cara quer ler uma coisa que é da área de eu sei dizer, né? Mas assim, ah, eu queria ler uma coisa bem boa, porra, uma coisa bem boa. Difícil responder isso, né? E me angustia muito, eu queria ter uma resposta boa, né? E esse mar de livros, professor, não corre-se o risco de que a literatura vá seguir o mesmo caminho, que muitos dizem que já seguiu a música pop, por exemplo, que tem muita coisa, muitos gêneros, muita diversidade, mas que normalmente o produtor, digamos, ou o músico que faz, o artista, ele está dialogando apenas com um público menor, fiel, restrito, e que está interessado só naquilo, mas perde a curiosidade por coisas diferentes, por exemplo, o senhor mesmo comentou, a divulgação da literatura hoje é menor, mas há uma série de sites que referendam os livros que um determinado grupo gosta, mesmo as banalidades e porcarias que o senhor falou, os fãs de Crepúsculo, por exemplo, tem sites, tem fóruns, isso não pode fazer com que a literatura seja esse monte de nichos, cada um conversando uns com os seus pares e já gostando daquilo que parece consigo, assim? É, eu acho que sim, a resposta genérica, sim, eu acho que corre esse risco por motivos meramente quantitativos, ou seja, tu não para nunca de ter nova produção e tu não tem como fazer essas coisas convergirem e mais, tu não tem fenômeno, a não ser, enfim, não é que não tenha, mas é mais difícil de acontecer de tu ter, assim, um livro que tenha saído, tenha ganhado o amparo crítico e de repente vire uma questão